Little Baby Bump Eu amo partilhar o meu ursinho É ótimo partilhar com você Eu amo partilhar com meus amigos É ótimo partilhar de verdade Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe É ótimo partilhar com irmãos e irmãs Adoro partilhar de verdade É ótimo partilhar os meus brinquedos E amo partilhar com você Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe Eu amo partilhar o meu ursinho É ótimo partilhar com você Eu amo partilhar com meus amigos É ótimo partilhar de verdade Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe As rodas do ônibus giram, 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 giram Chora, 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 chora O menino, o ônibus chora, 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 chora Pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Chor, 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 chor Pela cidade Bela cidade Começa E o motor faz vrum 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 Vejam! Há cinco patinhos! Um, dois, três, quatro Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá A mamãe gritou, quá, quá, quá A mamãe gritou, quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Vô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Estrela de luz Estrela brilhante A primeira estrela Que vejo de noite Desejo poder Desejo poder Desejo poder Desejo poder Ter o desejo Que pedi Esta noite Estrela de luz Estrela de luz Estrela brilhante A primeira estrela Que vejo de noite Estrela de luz Estrela brilhante Estrela brilhante A primeira estrela que vejo de noite Desejo poder, desejo poder Ter o desejo que perdi esta noite Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu os bifes Mas este porquinho não comeu nada Este porquinho disse A caminho de casa Este porquinho chutou a bola Este porquinho confintou Este porquinho adormeceu E este porquinho passou a bola Este porquinho disse Ui, ui, ui A caminho de casa Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu os bifes Mas este porquinho não comeu nada Este porquinho disse Ui, ui, ui A caminho de casa Este porquinho fez em umas formas Este porquinho se vestiu Este porquinho contou os números E este porquinho leu livros Este porquinho disse Ui, ui, ui A caminho de casa As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros Sobem e descem Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade O dinheiro no ônibus faz tim-tim-tim 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 O dinheiro no ônibus faz tim-tim-tim Pela cidade O motor isso diz vá pra trás Vá pra trás Vá pra trás O motor isso diz vá pra trás Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Oito pequenos, nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Três pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos, três pequenos macacos Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos macacos Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos macacos Dez pequenos macacos Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Era um na cama e o pequeno disse Boa noite Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilha Quero ver você brilhar Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Quando o braço cobrindo a ponta para cima O braço corta a ponta para a hora É assim que lemos as horas É assim que sabemos que horas são Uma Uma hora Duas Horas Três Horas Quatro Horas Cinco Horas Seis Horas Sete Horas Oito Horas Nove Horas Dez Horas Onze Horas Doze Horas 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 Seis Seis Horas Sete Horas Oito Horas Nove Horas Dez Horas Onze Horas Doze Horas 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 Dois horas Ele foi embora Rico, ridicoridoc Rico, ridicoridoc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Rico, ridicoridoc Rico, ridicoridoc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Ele foi embora Rico, ridicoridoc Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho, Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, ao cordeiro também Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho branco como a neve Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Tinha um cordeirinho, um cordeirinho branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Vamos dar as mãos Gira, gira, roda Mais com tantas rosas Atixo, atixo, caímos no chão Gira, gira, roda Mais com tantas rosas Atixo, atixo, caímos no chão O sol está brilhando O sol está brilhando Flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto O sol está brilhando Flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto Gira, gira, roda Mais com tantas rosas Atixo, atixo, caímos no chão Gira, gira, roda Mais com tantas rosas Atixo, atixo, caímos no chão O sol está brilhando Flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto O sol está brilhando Flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto A hora chegou Vamos celebrar Halloween do monstro É muito legal Nosso dia preferido Do ano do monstro Prepare-se, pois o Halloween chegou Quando vira canção Dança com o monstro Todo mundo dançando com o monstro Mexa-se, desliza e bate o pé Dançando com a música monstro Bata palmas pra sua festa favorita É Halloween, vamos gritar viva Pula, pula, pula Lala muito alto Dance como um monstro É muito irado Quando vira canção Dance como um monstro Todo mundo dançando com o monstro Sobre os joelhos E deu uma voltinha Tentando com a música monstro Agora é tarde A dança terminou É hora de ir pra cama Nos divertimos de montão Vá dormir E enquanto sonha Dance como um monstro Com seu grupo de monstro Tudo pronto? Vamos aprender a escovar os dentes Escovo, escovo os dentes Escovo todo dia Escovo, escovo os dentes Escovo todo dia Escovo, escovo os dentes Escovo todo dia Tudo pronto? Vamos aprender a lavar o rosto Lavo, lavo o rosto, lavo todo dia Lavo, lavo o rosto, lavo todo dia Lavo, lavo o rosto, lavo todo dia Tudo pronto? Vamos aprender a pentear os cabelos Penteio, penteio cabelo, penteio todo dia Penteio, penteio cabelo, penteio todo dia Penteio, penteio cabelo, penteio todo dia Legenda por Sônia Ruberti